Oi gente, espero que estejam todos bem, todo mundo em paz e com muita saúde. Bom, estava procurando aqui algumas informações sobre os embargos de declaração que já estão há dias lá no STF, já foram enviados há dias para o STF agora e até agora não tinha nenhuma informação, nenhum retorno, nem nada e eu estava procurando essas informações, fui na página do meu amigo enfermeiro Diego Ícaro, lá do Enfiduvidas, encontrei lá uma informação muito legal que eu quero trazer aqui para vocês, que está exposta no site do Corém, do Distrito Federal informando que o STF já pode desvincular a jornada de 44 horas semanais de trabalho do valor do piso da enfermagem e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo mas antes só quero pedir para que você se inscreva nesse pequeno canal estamos chegando a 20 mil inscritos e também para que você deixe o like seu like, ele ajuda muito o nosso canal a crescer então deixa o like se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo deixa um dislike aí, não tem problema, tá bom? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News no site do Corém, do Distrito Federal, essa reportagem aqui que fala o STF já pode desvincular a jornada de 44 horas do piso da enfermagem e esclarecer diferença entre piso salarial e remuneração vou ler essa reportagem aqui para vocês porque tem informação muito importante aqui, tá? e também porque é uma das poucas informações que nós temos aqui sobre os embargos de declaração que foram apresentados ao STF e tem quatro lá que são a favor da enfermagem e um deles interessa a muita gente que é da Advocacia Geral do Senado, tá? então a reportagem diz o seguinte essa reportagem, gente, é da Nicole Borges Siqueira e ela é do dia 22 de nove de 2023 abre aspas na última terça-feira, no dia 19, foi encerrado o prazo para apresentação dos embargos de declaração na ADI 7222 que trata da constitucionalidade do piso da enfermagem no Supremo Tribunal, STF com isso, o processo está concluso para que o relator e a corte já possam desvincular a jornada de 44 horas para fixação do piso da enfermagem pois esse dispositivo está causando enorme prejuízo aos profissionais de enfermagem do Distrito Federal não só do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro, né? seguindo importante destacar que esse item nunca esteve na legislação do piso realmente isso não está na lei 14.434 portanto, não poderia ser criado pelo judiciário perfeito judiciário não pode legislar, né? continuando aqui além disso, cabe ao STF reconhecer a isonomia entre setor público, privado e filantrópico pois todos estão sendo tratados diferentes sobretudo, a corte precisa elucidar a diferença entre piso salarial, vencimento básico e remuneração, vencimento total para acabar com interpretações equivocadas ao tomar essa medida, o Corém do Distrito Federal acredita que o STF terá conseguido resolver todas as omissões, contradições e eventuais erros materiais que ainda persistem na sentença fecha aspas, encerra aqui a reportagem é verdade, afinal de contas os embargos declaratórios são exatamente para eliminar todas as omissões, contradições e eventuais erros aí na matéria isso que eu queria trazer para vocês muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui fiquem com Deus, um grande abraço tchau